Fala galera do meu canal Beleza, eu sou o Jefferson Braga Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal Gente, eu tô aqui na fazenda que meu primo trabalha Ele disse que é o dono O dono, que negócio de trabalho é necessário Não é que tem que conquistar as coisas, tem que trabalhar Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é Tem um cacheiro muito top ali embaixo Nós vamos mostrar pra vocês agora a produção dos queijos Nós vamos mostrar as produções do queijos aqui pra vocês já já Vocês vão ver como é que funciona legalzinho, beleza? Gente, tá aqui a massa do queijo Como é que funciona ele, Luzia, explica aí pra nós Ó, chega de pular o pão-wage Aí usa Usa esse produto aqui, ó Que é o quale, né? É o quale Tem a medida certa, né papo? Tem a medida certa E aí coloca aqui Aí deixa de vista 5 até 4 minutos Aí corta a massa E deixa ela descer Aí ela vira aqui Caso mistura ela, né? Mistura ela com a tia Aí vira aqui Vira um soro Aí tira o soro Aí tira o soro Aí coloca uma água Pra lavar a massa E espelula de um saquinho Dentro de um saquinho Só pra ele cinturado pra escorrer de um dia pro outro Aí a massa fica assim Mas que é essa massa que eu acabei de mostrar pra você, gente Aí quebra a massa Coloca sal Vou botar a água pra servir É, a água tá servindo aqui já E outra é no forno da lenha, viu? É pra não gastar o gás Aí joga dentro da massa que é pra dar uma cozinhada, né? É, pré-cozida Aí ela já começa a dar uma liga de queijo já, né? Isso Aqui eu tiro a água E coloco a água que tá mais quente Porque a massa aqui já esquentou Não sei como deu a liga pra falta Porque a massa ainda tá fria Não tava tão quente, né? Agora a massa esquentou um pouco Aí ela tira a água E depois põe a água mais quente E já já não mostra o resultado É isso aí, galerinha E agora nós vamos no peixe aqui pra vocês Tá aqui o meu primo Ele tá só no peixe Vai começar agora Bora ver se esses peixes não vão queimar É só tombar aqui, viu? Por enquanto que ele põe os peixes aí Eu vou mostrar pra vocês aqui a paisagem Fica mais bonita Aqui embaixo aqui tem a represa E no vandale que ainda tá com o pé machucado Um sítiozinho desse com a rede de baixo Você tá doido? É isso aí, vamos continuar o vídeo Eu vou já mostrar pra vocês o resultado do queijo Como é que tá ficando, né? Deu certo E já já também vai na cachoeira Que é a cachoeira top de linha Pra vocês conhecerem Muito bonita Pô, aqui eu soro pros poros Tem esses dois Esses três, na verdade, né? Só Parece que o bode tá quebrando Igual nós falou pra vocês Nada se estraga aqui O soro lá que tava separando Já veio pros porcos Rapaz, eles tão gordinho, não tão? Aquele ali tem dois Dois peitos no pescoço Tem a galinhazinha aqui No nil Tá tirando os pintinhos já, hein? Olha só Olha aí, ó Olha aí Ele não conseguiu sair por completo, não Nossa, cirurgia Cirurgia oval, viu, gente? Isso aqui é fraco O bichinho velho já tá seco já É, porque tem o pessoal que tá da lua É Vai, tirou Olha só Tem dois, ó Tem ele e tem outro Bele embaixo que Tá picado Tá, sim Dá um oi aí, por quê? Tomado Igual o de eu tomar, gente Tem dois peitinhos no pescoço aí, ó Tá bonito Uhum O bichão tá bonito O bichão tá gorda Vai, gente Agora O que já está Pronto Só fogo Bota na forma, né? Aperta um pouco E Ó Percebe que vai sair no soro por aqui, ó Hum Pio que é mesmo Ele vai vazando por aqui, ó É Vai derramando Aí Aí amanhã É que ele vai sair da forma Hum Aí pode ser comercializado já Faz toda uma engenização Aí coloca no saquinho E coloca No comércio Pra vender É isso aí Aí quem quiser comprar queijo, viu É só Comenta aí Entra em contato Entra em contato com nós É isso aí, galera Eu vou Continuar o vídeo pra vocês Já já lá na cachoeira Eu vou já lá pra cachoeira Vai terminar o vídeo lá Vocês vão ver como lá é legal Uma cachoeirazinha top Fim de semana Dá muita gente aqui Dá muita, muita gente O pior que a estradinha é essa bem aqui, ó E ela vai por ali, ó Deixa eu ver Deixa eu ver se quiser pra vocês ver Aí por ali Passa do lado da casa aqui É Aí Eu vou mostrar lá pra vocês Nós vamos encerrar o vídeo lá, beleza? Então aguardem aí Que nós vamos almoçar Depois que nós terminar de almoçar Nós vamos pra lá Gente, como eu falei pra vocês Eu ia fazer aqui o vídeo na cachoeira Tá ali a cachoeira, ó Ó, calma aí Aqui, ó Como é bonito Eu já desci lá Eu vou só tirar aqui minha camisa E esse chapelão Porque não pode molhar ele E eu vou Vou gravar pra vocês Calma aí Eita Quase metendo lá, cai Agora vamos embora Entrar lá na cachoeira Mas nós Eu vou passar com vocês Dentro da cachoeira Tomara que eu não caia aqui, ó Meu pé tá machucado ainda, gente Eu tô andando mancando Já que tem uma ladeirinha pra deixar Ó Aí Aí Olha, a piscinazinha aqui Ela não é muito Muito grande Nem são fundas Mas é legalzinho Ai Meu pé tá com gel Ai A água tá muito gelada Bora ver se vocês conseguem olhar Por dentro da água Vamos embora Calma aí Eu vou tentar passar por um lugar onde não mole muito Vai tá frio demais Pronto Tamo dentro da cachoeira Olha ali Tem uma caverna ali, gente Acabei de descobrir Olha lá Tem uma caverna Isso é a parte da cachoeira Depois eu vou tentar entrar lá dentro da caverna pra vocês Eu também vou subir lá em cima Pra não acampar E já já nós tentamos entrar lá dentro da caverna pra vocês verem como é lá dentro Beleza? Gente, nós vamos tentar entrar agora dentro da caverna ali Bora o alho E o alho E fazer igual o paiado na Bahia Amarrar uma corda na cueca Olha, gente Agora o negócio Olha, puxa ali, ó O negócio é pra ele calar Passou um peixe grandão aqui, ó, Mestre Pego, grande Olha, ó Tem que ter que vira Você tá de vir? Viu, alho Caramba Vem, bora, alho Ó, gente Ela vai pra ali, ó Fica ali também, ó Pra que eu tô com medo Eu tô com medo porque ele falou que tem muito morcego E sabe onde tem morcego, tem muito boa Não é que a festa dele Então eu acho melhor não ir E outra Que eu tô aqui, ó Olha, gente Que eu tô Pra mim passar pra ali não dá certo, não Então é melhor não ir Melhor não arriscar Gente, nós vamos mostrar ali mais um pedaço pra vocês da cachoeira Aqui é só uma parte Aqui é a piscina, né E ali é a cachoeira Meu pé tava bagunçado Não sei se mais cedo no vídeo vocês viram Só que agora, ó Ele tá menos inchado E tá dando bem menos Porque Além de eu fazer a massagem aqui na água, né Eu também passei um gel E ali tá a cachoeira Aqui tá a parte de baixo Aí Estamos alpinistas Olha onde eles estão subindo Galera, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui Muito obrigado de coração a todos que estão me acompanhando Um beijo pra todos vocês Eu amo todos vocês Um abraço Ajuda também aí Deixa um comentário aqui O que você achou do meu dia hoje na roça Dá curtida Compartilha pra pelo menos um amigo aí Pra nos ajudar É isso aí Muito obrigado Tamo junto Até a próxima E fui Tchau Tchau